Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje pra finalizar a nossa Twice Witch? A gente veio falar sobre teorias de I Can't Stop Me. Sim, o novo MV delas, o novo comeback delas. A gente também teorizou More & More. Vai dar uma olhada nos vídeos do canal, a gente fez toda uma teoria. Eu acho que esse MV meio que dá uma continuidade, apesar de esteticamente serem MVs bem diferentes e tudo mais. Se vocês forem olhar aí no cor da coisa, ainda tem uma coisa bem e o mal. Tipo, ligada, elas estão... A história tá ligada de alguma forma. O universo paralelo que o Twice nos tem entregado nos últimos comebacks, parece que eles têm uma linearidade ali. E a gente vai falar pra vocês um pouquinho o que rolou. Foi uma fã do canal, que até marcou a gente. Foi uma thread que duas irmãs ou duas amigas, a gente não sabe, mas foram duas pessoas que fizeram. E a gente achou bem legal. A gente concorda também com essa visão. A gente viu outras threads também no Twitter e no YouTube, também outros vídeos. E a galera meio que tá consentindo que é mais ou menos isso mesmo. Então a gente vai falar pra vocês agora. A teoria já começa falando da capa dos álbuns, né? Que o primeiro seria representando More & More, porque ele seria o mais claro de todos. O segundo, ele é uma transição entre o claro e o escuro, que representaria I Can't Talk Me. Que seria a transição, o meio termo. E o totalmente escuro, a teoria de que seria o próximo comeback. Que tem relação com o próximo comeback dos meninos. Vale frisar também que nessa teoria, a ordem de cenas pra explicar mais ou menos a história por trás desse universo criado pelos MVs, não tá em ordem cronológica. Então a gente pode falar de cenas que tecnicamente apareceram no MV depois ou antes, mas a história coesa a gente vai relocar cenas de lugar. E a gente já começa o MV com elas meio que saindo daquela flor, né? Meio que representando assim o mundo real, o bem e tal. E entrando pra um mundo um pouco mais sombrio, né? Já que em More & More a gente vê meio que aquele boss encantado, aquela coisa bonita. E nesse mundo já começa com uma coisa um pouco mais sombria. A estética do MV nos mostra as cores mais fortes, mais escuras. Eu acho que pra representar essa transição que as meninas tão fazendo agora. Lá ou após elas saírem dessa flor, elas já aparecem com o vichinho desvoaçante e correndo. Isso representaria meio que como se elas estivessem saindo do mundo de More & More. Já que lá no MV elas usavam esse mesmo tipo de roupa. E se vocês repararem na Jungian desde Yes or Yes, ela já vem tipo se mostrando uma figura, um personagem tipo mais voltado pro mal. E em todas as teorias que a gente olha, elas sempre visam como se ela fosse a figura do mal realmente apresentada ali na história que os MVs e Twice querem contar pra gente. Uma figura mística, né? Que detém algum poder. Depém algum poder em alguma coisa, hein? E em More & More isso continuou existindo, essa teoria continuou existindo. E agora também continua porque ela se veste de uma maneira diferente das outras meninas. E aí elas chegam naquela cena que elas estão todas sentadas naquela mesa meio que se confrontando que chega finalmente naquela decisão entre o bem e o mal. Eu acho que desde More & More elas estão flertando com isso. Elas comem a fruta proibida ou não? Elas entram mesmo tipo pro Dark Side ou elas ficam na era clean? Aquela debate que as meninas se propõem internamente tipo, eu vou ou não? Tanto que a letra de I Can't Stop Me reflete isso também, dessa coisa de você não conseguir se controlar, de você não saber qual vai ser seu próximo passo, você não consegue se frear mesmo. É literalmente o nome da música, né? As letras refletem isso também. E em seguida a gente vê a Darian colocando a mão dela sobre uma linha vermelha. Uma linha vermelha que inclusive está na própria letra da música. E essa linha significaria a divisão entre o bem e o mal. E ali daria a entender que ela teria escolhido o lado do mal. Aí que veio o plot twist que tipo, meio que diferencia essa Jong-un do clipe de I Can't Stop Me das demais. Até então ela teria sido refletida como uma figura um pouco mais sombria, um pouco mais voltada pro lado do mal. E uma coisa que ninguém entendeu, tipo assim, que no meio de tudo a gente vê meio que uma Jong-un speed racer assim, no meio de uma moto. E ela é meio que daft punk. E ela atravessa aí umas dimensões e ela cai em cima da mesa. Porque a mesa ali meio que tipo assim, como se estivesse representando a decisão das meninas. A gente vai pro lado negro da força ou não? E aí tipo, na hora que a Jong-un chega, é como se ela fosse uma Jong-un do futuro. Que viu aquilo tudo e tá voltando pro passado pra impedir as meninas de fazerem a escolha errada, né? Tipo assim, tanto que ela já chega tipo, meio que afobada, né? Ela chega quebrando tudo, espirrando as louças na cara das meninas. É meio que tipo, como se fosse aquela coisa de frear. Tipo, não vamos tomar essa decisão. E aí ao longo do MV a gente vai descobrindo se as meninas infelizmente chegaram a tomar essa decisão ou não. E essa volta da Jong-un, ela representa que a escolha de ir para o lado do mal das meninas não foi uma escolha que deu muito certo, não foi uma escolha que foi realmente acertada. Então as teorias dizem que talvez o próximo comeback flete com isso, com um negócio mais dark, um negócio mais futurística também. E isso também tá relacionado ali com as cores dos álbuns, né? A branca more and more. A branca com a preta seria I Can't Stop Me, que é o momento que elas estão decidindo pra onde elas vão. E o próximo seria o escuro totalmente preto que elas escolheram o lado do mal. E aí a gente veria o que aconteceu. E voltando ao MV, na hora que a gente fala mesmo, né, que a Jong-un chega na mesa, quebra as coisas tudo, você vê que a cara das meninas é até muito bem representada pela expressão que a Chewie quando ela tá naquele zoom, no close nela. A expressão das meninas é meio estoica, meio tipo assim, como se aquela atitude da Jong-un no futuro de tentar reverter aquela situação da escolha errada das meninas, por assim dizer, não influenciassem nada. Elas só estavam com a cabeça bem certa de que elas escolheriam o lado do mal. Infelizmente, eu acho que a estação de trem e aquelas coisas todas que a gente vê a partir dali já é meio que mostrando que as meninas escolheram realmente ir pro lado errado, né? Tipo, que elas estão embarcando nesse trem que vai levar elas a esse destino que elas julgaram ser o melhor, que no caso é o lado negro da força. Porém, quando elas estão viajando nesse trem, a gente vê que elas estão sendo perseguidas por uma nuvem de fumaça. Só que a gente vê que, tipo, não é só uma nuvem de fumaça. É uma luz vermelha também. E isso vai consumindo as meninas. E a gente vê que tem, tipo, a falta de trilhos e um precipício. Tipo, dando a entender que aquela decisão delas não tem volta. É aquilo que elas decidiram. Se elas decidiram pro mal, elas vão ter que arcar com as consequências daquilo. E aí a gente vê no final do MV elas sendo consumidas pela fumaça, pela luz, por tudo. E acaba o MV, assim. Tipo, elas não ouviram a de alguém do futuro. E agora elas escolheram o lado do mal e vão ter que arcar com isso. Porque elas foram totalmente consumidas por essa fumaça do final do MV. É, o cliffhanger é louco, né? O interessante de tudo é que quando a gente vê elas dentro do trem, como tá oficialmente os cinco anos que as meninas debutaram, elas estão nos mesmos lugares que elas estavam naquele ônibus de lá e coar. É a mesma, tipo, disposição das meninas ali. Então acho que faz uma homagem a esse primeiro MV de debut das meninas. E realmente agora a gente vai ter que esperar o próximo Comec pra entender o que vai acontecer nesse universo. Porque realmente não tem mais volta. Não tem, e aí? Não tem. Acabou. Elas escolheram mesmo, elas optaram por mais e mais e mais. e foram consumidas por aquela decisão que não era mais acertada. Mas agora a gente vai ver. Será que a gente vai ver o Twice full Dark agora? Será? Porque, como a gente falou, elas quiseram mais e mais, não conseguiram nos parar. Então o que vai acontecer? E o próximo vai ser o quê? Vai ser Dark Side do Twice? Então é isso, gente. Inscreva-me no canal, dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo se você viu outra teoria que você ainda acha que é melhor que essa. E o que você acha que a gente pode esperar pro próximo Comec? Porque a gente tá vendo que estão todos interligados já tem um tempo já. Sim. Então é isso, gente. Obrigada por ter ficado aqui com a gente na Twice full. E acabamos vocês e é isso. Tchau. Anião. Anião.